Hum, hoje é dia de mais um sucesso, Salsa e Merengue, no ar em 1996. 25 anos se passaram e claro, muita gente não esquece esse sucesso, essa novela deliciosa de se assistir. Bom, grandes atores, grandes personagens, então vamos relembrar um pouco e saber quem foram os atores que já partiram. Curte, comenta, compartilha, bloco social, Salsa e Merengue começando. Oi gente, as noites da TV brasileira em 1996 ficaram mais gostosas depois que estreou Salsa e Merengue. Um sucesso de Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa, que contou com Marcos Palmeira, Patrícia França, Marcelo Antony, Débora Bloch, Arlete Sales, Cristiana Oliveira, Rosa Maria Murchinho, José Wilker e um grande Elenha. Salsa e Merengue mostrava um Brasil um tanto quanto latino, hilário, divertido e apaixonado. Bom, grandes atores, grandes personagens, mas infelizmente nessa história, grandes nomes da dramaturgia brasileira participaram e infelizmente partiram. Vamos recordar os atores de Salsa e Merengue que já faleceram. Vamos começar então em grande estilo com o grande nome das novelas brasileiras. A atriz Aricle Pérez, ela que deu vida a Gilda e que ao lado da irmã Ruth, Laura Cardoso, em Salsa e Merengue, fazia de tudo para a filha Adriana, a Cristiana Oliveira, dá vários golpes em homens ricos. A atriz faleceu aos 62 anos em 2006, num suposto suicídio mal esclarecido. JK foi sua última participação na TV brasileira no mesmo ano, mas ela também fez Felicidade, Anjo Mal, Canção para Isabel de 76, sua estreia na TV. Cláudio Cavalcante era o doutor Olavo em Salsa e Merengue. O ator faleceu aos 73 anos com problemas cardíacos em setembro de 2013. Ele acabou deixando gravado a primeira temporada de sessão de terapia do GNT. Ele brilhou em Irmãos Coragens, o POF, sua estreia na TV brasileira foi na primeira série brasileira. Cidade Aberta de 1965 na Globo. Cláudio sempre foi considerado um mestre, um dos maiores atores da TV aqui no Brasil. Salsa e Merengue também contou com o D'Artagnan Júnior. Ele deu vida ao Edgar, um cara um tanto quanto trambiqueiro que se envolveu com vários personagens, inclusive com a Adriana, Cristiana Oliveira. O ator faleceu jovem aos 58 anos em fevereiro de 2019 com problemas no fígado. Salve Jorge, de 2012, foi sua última novela na TV. Cubana Khan, Pátria Minha, a sucessora foi sua estreia na TV brasileira no ano de 1978. Um grande ator que pra mim faleceu super jovem. Estelita Bell era a dona imaculada. Uma mulher um tanto quanto latina, brasileira, super engraçada, um personagem inesquecível de salsa e merengue. A atriz faleceu aos 94 anos em abril de 2005 com problemas cardíacos. Você decide em 97, 98, 99 e 2000 foram suas últimas participações na TV brasileira. Ela também fez O Fim do Mundo, O Sucesso dos Anos 70, O Espigão, e estreou na TV brasileira num grande sucesso, Irmãos Coragem, na primeira edição, em 1970. José Wilker dispensa apresentações, mas ele era o vilão urbano que chegou quase na metade dessa história. Salsa e Merengue foi um grande sucesso pra ele mostrar mais uma vez que foi um grande ator. Ele faleceu aos 67 anos, também jovem, em 2014, vítima de infarto. Amor à Vida, de 2013, foi sua última novela. Mas José Wilker fez muita coisa. JK, Celebridade, Mulher, Renascer, Bandeira 2, sua estreia na TV brasileira em 1971. E muita coisa que dá pra gente falar até amanhã. Mara Manzan foi uma personagem inesquecível de Salsa e Merengue. Muita gente lembra de Sexta-feira, a funcionária de Débora Bloch. Pois é, um ser humano tanto quanto estranho ou diferente. A atriz faleceu aos 57 anos, em novembro de 2009, vítima de câncer. Caminho das Índias, Duas Caras, América, o clone e cada mergulho um flash foram alguns de seus sucessos. Mas Mara Manzan estreou jovem na TV brasileira em 1979 no sucesso Cara a Cara. Salsa e Merengue também contou com o galã, o bonitão Marcos Paulo, vivendo o Gaspar. Foi uma participação especial. O ator faleceu aos 61 anos, em novembro de 2012, vítima de câncer. Desejo Proibido, de 2008, foi seu último trabalho como ator pra televisão. Ele também participou de Despedida de Solteiro, Sim, a Moça, Tieta, o Morro dos Ventos Uivantes. Foi sua estreia como ator na TV brasileira em 1967. Marcos Paulo deixou sua marca na TV. Nelson Xavier era o mestre Bento, o pai da personagem Madalena Patrícia França, protagonista dessa história. Nelson faleceu aos 75 anos, em maio de 2017, vítima de câncer. Babilônia foi sua última novela em 2015. Mas Nelson também fez muita coisa. Joia Rara, Gabriela, Hipertensão, Sangue e Areia, sucesso em 1967. Foi sua estreia na TV brasileira. Mas muita gente como eu lembra do Nelson como Chico Xavier, em 2010, no cinema. Teve mais. Teve Oswaldo Loureiro, que era o seu bola, ou bola. Bom, personagem inesquecível, muito engraçado, que era casado com Zezé Paulessa nessa história. O ator faleceu aos 85 anos, em 2018, vítima de Alzheimer. Mas Oswaldo Loureiro fez muita coisa também. Sua despedida foi da novela A Lua Me Diz, 2005. Muita gente lembra dele em Celebridade, Uga a Uga. O Direito de Nascer foi sua estreia em 1964 na TV brasileira. Mas como esquecê-lo em Que Rei Sou Eu? Para encerrar, um grande galã da TV brasileira, Valmor Chagas. Ele deu vida ao Guilherme Amarante Paz. Bom, o ator, que sempre foi um dos melhores da TV brasileira, faleceu aos 82 anos, em 2013, quando cometeu suicídio. Mutantes da Record foi seu último trabalho para a TV em 2009. Final Feliz, Vereda Tropical, Sonho Meu. A outra foi sua estreia na TV brasileira, em 1965. Ele brilhou no teatro, na TV, no cinema, super respeitado. E aí, curtiu? Relembraram o sucesso Salsa e Merengue? Pois é, então se inscreve no canal, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba Ploco Social. Um beijão. Tchau, tchau.